Transcrição e Legendas Pedro Negri Do evento de 2011 que está sendo realizado no Complexo Tenístico do Villas Club Em Palermo, Buenos Aires Daqui a pouquinho teremos a final de duplas Será o último jogo da competição Envolvendo o argentino Carlos Berloc Campeão da chave de simples E que terá como parceiro o Eduardo Schwanck Dupla cabeça de chave número 1 da chave de duplas Enfrentando a dupla cabeça 3 Formada por Marcel Felder do Uruguai E Jaroslav Pospiceo Da República Tcheca Vou acabar chamando o cara de Jaroslav Só que é mais fácil Enfim, o jogo terá início dentro de mais alguns minutos O público está chegando aos poucos Às dependências da quadra central do Villas Club Para acompanhar a partida decisiva da chave de duplas Antes da partida propriamente dita Vamos trazer as informações dos jogadores envolvidos nesta partida decisiva Dupla argentina de Carlos Berloc e Eduardo Schwanck O Berloc tem 28 anos Nascido na cidade de Chascomus Residente em Buenos Aires 1,83m de altura 75kg Profissional desde 2001 Ele é o atual Número 67 do ranking de duplas Melhor ranking 50 Em 6 de junho de 2011 Premiação em 2011 417.608 dólares Na carreira 1.378.130 dólares O seu parceiro Eduardo Schwanck Tem 25 anos Nascido e residente em Rosario 1,83m de altura 83kg Profissional desde 2005 Seu atual ranking de duplas É 38 38 no ranking de duplas Seu melhor ranking de duplas 14 Em 20 de junho de 2011 Premiação em 2011 do Schwanck 255.716 dólares Na carreira 1.422.453 dólares Para chegar a final da competição Berlach Berlach Perdeu 1 set em cada partida Na primeira rodada Na primeira rodada Vitória sobre os franceses Axel Nichon e Guillaume Riffan 6,2,4,6,10,5 Mais uma vez o Berlach Com dificuldades contra o Guillaume Riffan Já que foi em 3 sets Já que foi em 3 sets a vitória do Berlach sobre o Riffan na chave de simples Também na primeira rodada Quartas de final Vitória sobre os argentinos Juan Pablo Brezic e Andrés Mouteni 7,6,3,6,10,6 E na semifinal Vitória sobre a dupla formada por Nikola Tiric E Goran Tosic O Tiric da Sérvia e o Tosic de Montenegro As parciais bem parecidas Só diferente um pouco o primeiro set Foi 7,5,3,6,10,6 A dupla adversária de Berlach-Schwank É formada por Marcel Felder do Uruguai E Jaroslav Pospisil Da República Tcheca Marcel Felder 27 anos Nascido e residente em Montevideo Tem 1,74 m de altura Profissional desde 2001 Atual ranking de dupla 158 Que é o seu melhor ranking Desde o começo desta semana 7 de novembro de 2011 Em 2011 24.781 dólares Na carreira 161.696 dólares Seu parceiro Jaroslav Pospisil Tcheco de 30 anos Nascido e residente em Prostejov 1,76 m de altura Profissional desde 2 anos Atual ranking 167 de duplas Que é o seu melhor ranking Também nesta semana de 7 de novembro Em 2011 98.740 dólares Recebidos em prêmios Na carreira 328.454 dólares Para chegar à fase decisiva A partida final A dupla cabeça A dupla cabeça de xavi número 3 Felder e Pospisil Venceram Na primeira rodada Aos italianos Alessio Di Mauro E Gianluca Naso Por 6-4 4-6-10-3 Nas quartas de final Vitória sobre os convidados Argentinos Facundo Mena E Renzo Olivo 7-6-4-6 10-8 E na semifinal Vitória sobre outra dupla argentina Formada por Facundo Banis E Nicolás Pastor Por 6-1 e 6-4 Portanto Final de duplas Do Challenger de Buenos Aires Temporada 2011 Ocorrerá dentro de alguns minutos O público ainda continua chegando E ocupando os assentos Da quadra central do Villas Club Para acompanhar a partida decisiva De duplas Que você vai acompanhar aqui na TV8 Comigo Edi Martínez Na narração Fique ligado E voltaremos Dentro de mais Alguns minutos Aqui na TV8 Muito bem pessoal Estamos de volta Challenger de Buenos Aires Aqui pela TV8 Já começamos com travamentos Que beleza Deve ser a sobrecarga A partir da Argentina A galera argentina Quer ver Os jogadores locais Campeões Desse negócio aqui Enfim Aí está Imagens Da quadra central Do Villas Club Em Palermo São agora 18 horas e 7 minutos Hora de Brasília 17 horas e 7 minutos Em Buenos Aires Em Buenos Aires As duplas finalistas Já estão em quadra E temos aqui na parte próxima Carlos Berlok E Eduardo Schoenck O Schoenck está à rede Neste momento Pela dupla da Argentina Carlos Berlok Está aqui ao fundo À esquerda E ao fundo Temos Marcel Felder do Uruguai E Jaroslav Pospisil Da República Tcheca Agora estou roubado Porque os Dois jogadores Adversários dos argentinos Estão vestindo Camiseta branca Short escuro São destros Tem quase a mesma altura Porque o Marcel Felder Tem 1,74 de altura E o Jaroslav Pospisil Tem 1,76 Então vai ficar bem complicado Dizer quem vai fazer o que Onde como Os tênis são iguais Se pelo menos A camiseta fosse diferente Não haveria problemas Bom, eu acredito que Pela diferença de tamanho O da direita Seja o Marcel Felder E o da esquerda Lá ao fundo Seja o Pospisil Essa é a pronúncia correta Pospisil Jaroslav Pospisil Mais uma vez Convivendo aí Com o travamento Faltam 2 minutos Para Encerramento da fase De aquecimento Voltamos dentro De alguns instantes Numa situação Melhor De transmissão Aqui pela TV8 Challenger de Buenos Aires Fique ligado Aqui na TV8 Muito bem Estamos de volta Que sufoco Para voltar Esse negócio ao ar Tá louco Aqui pela TV8 Challenger de Buenos Aires Final de duplas Ao serviço Carlos Berlock Com Eduardo Schwanck Dupla cabeça De chave Número 1 Contra Jaroslav Pospisil E Marcel Felder O Pospisil É o da direita Aqui na parte próxima Já que eles já mudaram De lado 30 a 0 Carlos Berlock Servindo em 1 a 1 Primeiro set Segundo serviço Lobby do Berlock Smash Marcel Felder Tentou o retorno Schwanck Mas não teve jeito Bom smash Aplicado pelo Felder 30 a 15 A única diferença Da camisa Do Pospisil Do Pospisil Que está à direita Com o Felder É um detalhe Na frente da camisa Só Aí fica difícil Mas em teoria O Marcel Felder Tem 1,74 O Pospisil Tem 1,76 É mais baixinho responsável No Não tornou Nem necessarily Nem Felder Sistão Obrigado.